O que tal você jogar no modo Remote Play diretamente no seu PS Vita? Você tem um Play 3? Tem um PS Vita? Então saiba que dá pra conectar os dois e jogar remotamente os games do Play 3 diretamente na palma da sua mão. Então já sabe, deixa o seu like pra ajudar na divulgação, se inscreve no canal e deixa ativo todas as notificações pra você ser o primeiro a saber. E pra estar adicionando internet ao seu PS Vita, é bem simples. Vai aqui nessa pasta onde a gente tem as configurações, clica nesse botão iniciar e você vai até aqui, rede. Depois conectar ao Wi-Fi. Esse aqui são os Wi-Fi disponíveis no qual você vai configurar ao mesmo Wi-Fi que está disponível no seu PS3. No Wi-Fi da sua casa, né? Claro que você vai estar conectando. Então você escolhe o seu Wi-Fi, coloca a senha e pronto. E pra você estar conectando os dois, você vai vir aqui, ó, nesse ícone aqui, ó, uso remoto com o PS3. Clica em iniciar. Nessa telinha aqui, primeiramente a gente vai aqui, ó, nesses três pontos, configurações e esse aqui, ó, sistema PS3. Você coloca pra configurar. Aqui no seu PS3, você vai até nas configurações, ó, de uso remoto. Coloca pra registrar um novo aparelho. Vai aqui em sistema PS Vita. E você vai estar colocando esse número aqui, ó, no seu PS Vita. E pronto, ó, colocou. Vai colocar pra registrar o dispositivo, ó. Ele está analisando aqui o nosso aparelho, né? Registro concluído. Já estamos sincronizados. Ainda no PS3, você sai das configurações e vai até uso remoto, ó. Ele vai abrir essa tela aqui, esperando uma configuração. Depois de sincronizar os dois, ele vai cair nessa tela aqui, ó. Você coloca rede privada, dá um ok. Ele vai buscar o nosso PS3 pra fazer esse sincronismo. E que tal você receber cupons de desconto e cashback em todas as suas contas? A Cupomonia faz isso pra você. Baixando pelo nosso link, você já começa ganhando. Com 5 reais de graça, na hora. Aproveita os cupons diários pra gastar como quiser nas principais lojas. Cupomonia, o novo jeito de gastar ganhando dinheiro. E tá aí, ó. A tela do PS3 diretamente na palma da sua mão. Em uma velocidade ótima. Se você quiser, você pode desligar a tela do seu monitor ou da sua televisão e jogar somente aqui, ó. Que coisa massa. O áudio tá saindo, ó. Do PS Vita, cara. Nem todos os jogos vai ser capaz de rodar aqui nesse modo Remote Play. Mas esses jogos em pastas aqui, vai dar super certo. Dá pra você tá jogando todos. E esses jogos de emulação aqui de Play 1, ou do NES, Super NES, vai dar tudo certo. E aqui como teste, eu vou tá colocando esse Pro Evolution Soccer aqui. É um jogo modificado para a versão 2024 do eFootball. Vou tá colocando aqui pra vocês, ó. Mostrar que dá certo sim. Pronto, ó. Tá aí, ó. Já tá funcionando aqui. Ó, é uma versão modificada do eFootball. Vou tá colocando aqui uma partida rápida aqui pra gente. Só pra dar essa disputa. Pronto. Vamos tá colocando esses dois times aqui. Um de primeira e outro de segunda divisão, né? Velho, olha que incrível. Você tá aí na sua sala, ou no quarto, ou na cozinha. Do lado de fora da casa, né? Estamos na mesma rede conectada ao seu PS3. Você vai poder tá jogando aí. Olha, velho. Muito bom. Ah, espero fazer um gol, né? Que levar um gol de um time de segunda divisão é foda. Uh, e a gente já marca. Só poderia ser o nosso Pedro. E se você quer jogar com o seu PS Vita com o controle de PS3, tem um vídeo aqui no canal completasso no qual mostra como você tá configurando esses dois gigantes aqui. Galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero ter mostrado. Se você gostou, já sabe, deixa o like. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nada que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau!